Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Théo mata seu filho Rafael depois de ele descobrir por Jennifer o grande segredo que o seu pai esconde debaixo de sete chaves. O garoto ficará surpreendido quando a sua suposta irmã conta sobre o abuso que a mãe dela sofreu de Théo. Rafael vai ficar surpreendido e vai perceber que ele tá certo esse tempo todo sobre o pai, que o pai não vale nada. Ele sente que Théo é um monstro. Théo começa a desconfiar de Rafael depois de ele chegar em casa e ficar te fazendo perguntas sobre Sol. O rapaz começa a investigar o filho, bota o filho no canto e Rafael confessa que sabe de tudo. Ele diz que vai contar tudo para Clara sobre os abusos que Théo fez em Sol. Rafael diz para o pai que tem nojo de ele ser seu filho. Rafael diz que não gosta de Théo. Théo parte para cima do moleque de unhas e dentes e chama ele de moleque. Ele pega seu revólver na gaveta e vai para cima do filho e faz o pior. Depois ele arrasta o corpo de Rafael até um local e joga dentro de uma mata. Crara fica desesperada depois de ver que o filho sumiu e Théo mente para ela dizendo que ele deve estar com o rabo de Sária. Fred vai ser um grande vilão. Ele será o responsável pelo término de Rafael e de Yuri. O rapaz não vai gostar nada de saber que seu melhor amigo está namorando com Yuri. O rapaz que uma vez ele botou na cadeia. Ao perceber isso, ele resolve agir. Ele botará Yuri novamente na cadeia e vai dizer para Yuri se ele precisar ou se depender dele. E Yuri vai mofar na cadeia porque ele não está nem aí. E Yuri vai reparar que ele está com inveja. Jennifer fica grávida de gêmeos de Rafael. Tudo poderá acontecer quando ela termina com Otávio e começa a namorar com Rafael. Os dois começam a ter uma relação e ela é engravida. Ao perceber que a barriga está muito grande faz a aflação e descobre que está grávida de gêmeos. A mulher ficará muito feliz e Sol vai ficar feliz mais ainda que vai ser a avó. Sol vai dizer que vai ser a melhor avó do mundo. Tudo poderá acontecer quando Jennifer diz para Otávio que não dá mais certo entre eles. Pois ela está procurando o pai e nem tem mais atenção. Rafael se apaixona por Sol. Rafael, a mãe de Jennifer, Rafael começa a se aproximar de Jennifer. Os dois viram amigos. E ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Theo. Mas diz que a sua mãe é doce às vezes com ele e que ela não irrita tanto quanto o Theo. A garota revela para o menino que o pai dela morreu. E quando ele morreu descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com Otávio que fica chateado. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar. Mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com a mulher é porque ele é gay. Então ele resolve... Então ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela, Sol. Jennifer leva o rapaz na casa de Sol. E ao olhar a mãe de Jennifer, o filho de Theo se apaixona pela mulher. Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela. Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol. E garante... Essa mulher é linda demais. Nossa! Ela ainda vai ser minha. O garoto deseja Sol com toda a sua força. Que na hora que está fazendo aquilo com as mãos... Deseja Sol na cama com ele. Ele tem um sonho, ele e Sol fazendo amor. E fica completamente apaixonado pelo mãe de Jennifer. E diz para si mesmo... Eu estou apaixonado. Apaixonado. Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo. Pois gostou muito de Sol. Jennifer não desconfia e leva o rapaz até Sol. Ele fica muito feliz quando vê Sol. E Sol diz que gostou muito dele. O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele. Apaixonado. Ele fica cego. E tudo o que Sol fala, ele acha que é para ele. Ele volta para casa e fica pensando em Sol. Clara observa o filho como está apaixonado e diz... Eu te conheço muito bem, Rafael. E esse amor todo que você está sentindo não é para Jennifer. Quem você está apaixonado? Fala, filho. Porque assim você fica ansioso para a Jennifer chegar. E quando a Jennifer chega... É como se você continuasse ansioso, sabe? Como se você quisesse ver alguém... Tipo assim... Um parente da Jennifer que você está apaixonado. Filho, você brincava sempre de boneca. Rafael diz... Essa história de novo, mãe. Que chato. Clara fala... Se acalma, meu filho. Preste atenção. Eu sei. Você sempre brincava de boneca. Você é gay. Rafael diz... Que preconceito, mãe. A senhora diz que não é racista. Não é homofóbica. Não é homofóbica. Mas vem com essa história novamente. Clara diz... Está apaixonada pelo irmão da Jennifer? É isso? Rafael diz... Primeiro lugar, mãe. A Jennifer não tem irmão. Ela tem uma irmã que é pequena. Crara fala... Crara fala... Então é pelo amigo dela. Rafael diz... Essa história já deu, mãe. Me deixa em paz. Saia do meu quarto. Crara sai de lá desconfiada. E Rafael fala... É pela mãe dela, mãe. É pela sol. É pela minha sol. Nesse momento... Theo está ouvindo toda a conversa e diz... Como assim você está apaixonado pela sol? Rafael diz... Não é possível que nesse quarto não tenha sossego. Theo diz... Você não é para se apaixonar pela sol. Rafael fica desconfiado do pai e pergunta... Por que eu não posso me apaixonar pela sol? Por que, pai? Theo percebe que falou demais e diz... Porque a sol é... É... É mais velha do que você. Rafael confessa... Eu estou apaixonado pela sol mesmo. E eu vou lutar por esse amor. Eu vou terminar tudo com a Jennifer. E vou me declarar para a sol. Theo diz... A sol é minha ex... Namorada. E eu não quero meu filho com o ex... Minha. A sol tem idade de ser a sua mãe. Rafael diz... A idade não importa. A idade não importa quando tem amor. Rafael fala... E eu vou lutar por ela. Theo diz... Deixa de ser ridículo. Deixa de ser ridículo. E para de... Lutar por uma... Velha. Nesse momento... Rafael bota Theo para fora do seu quarto e diz para si mesmo... A sol vai ser minha. Sol minha e de mais ninguém. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto